Senta com carinho, senta com carinho, senta com carinho, senta com carinho Porque o DJ hoje vai fazer com jeitinho Tô botando nela, tô botando nela, é só que a tu caga no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela, é só que a tu caga no barraco